Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar, sem charminho, anda, facilita Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas Eu não sou então mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contadinho, ter o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Quer virar meu contadinho, ter o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os cara tá armando Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar, sem charminho, anda, facilita Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas Eu não sou então mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contadinho, ter o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Quer virar meu contadinho, ter o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito tu complica Então facilita, então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os cara tá armando Eu hein, cada coisa que esses cara inventa né Tchau Tchau